Olá, o Estação Cultura desta terça-feira, 26 de março, comemora o aniversário de Porto Alegre encerrando a série de especiais sobre a produção artística da capital gaúcha. O tema abordado hoje é artes visuais e o programa recebe como convidados a artista e professora de história, teoria e crítica da Fevale, Niura Ribeiro, o artista visual Leandro Celister e o integrante do núcleo Urbanoide, Lucas Anão. Olá, tudo bem? Prazer em receber vocês aqui. E eu tenho começado esses programas desafiando, neste caso, Leandro Celister, que durante muito tempo fez o site Artweb Brasil, né Leandro? É verdade. Quanto tempo ficou no ar o site? Ficou nove anos. Começou em 99. E nesse site você fazia um mapeamento da produção cultural aqui da cidade. E eu te pergunto, qual é a cara dessa produção de artes visuais de Porto Alegre hoje? Múltiplo. Múltiplo, graças a Deus, né? Eu acho que hoje em dia, até com o convidado nosso aí, eu acho que os coletivos estão sendo uma coisa bem forte hoje, né? Em Porto Alegre, eu acho que isso é uma coisa bem legal, assim. E pegando o gancho do Artweb Brasil, né? Que eu acho que foi um trabalho super bacana que foi feito. E eu acho que hoje o Facebook está meio que nessa onda também, assim, sabe, de um canal. Eu acho que a internet hoje é um canal maravilhoso, onde os artistas estão sabendo aproveitar e para divulgar. Mas eu acho que o grande, a cara hoje é muito essa questão do coletivo, assim. E a cara na questão estética, a gente pode falar também de uma multiplicidade de estéticas? Eu acho que sim, no seguinte sentido, que as produções artísticas, hoje, nas produções de artística contemporânea, elas tratam muito das relações entre os meios e as linguagens. Então, eu acho que teve um grande boom disso nos anos 60, né? Com a pop art. Depois, nos anos 80, a fotografia começou a dialogar mais intensamente ainda, por exemplo, com a história da pintura. E, atualmente, eu vejo muitas mídias colocadas, às vezes, no mesmo trabalho, né? Então, um trabalho de fotografia que se parece com pintura, mas não é pintura. Ou um trabalho que é materializado no suporte da fotografia, que tem questões da pintura. Então, eu acho que há um entrecruzamento desses meios, atualmente. Pelo menos, é o que eu noto que os artistas, sobretudo os artistas mais jovens, estão muito trabalhando nesse sentido de uma produção em que há diálogos entre as linguagens. Lucas, e você que faz parte, então, desse coletivo que o Leandro coloca como uma das características, hoje, da produção em artes visuais em Porto Alegre, no Estado e, inclusive, no mundo, né? Essa união dos artistas em torno de um núcleo, o que move artistas quando se reúnem em torno de um grupo, de um coletivo? Eu acho que a vontade de trabalhar em coletivo, né? Que é importante. Que nem foi dito, hoje em dia, o Face, ele abrange mais gente. A gente consegue divulgar um trabalho, um projeto, menos tempo de divulgação. E isso traz um enriquecimento do trabalho, porque a gente troca muito, que nem foi falado, outros meios, outras pessoas, outros trabalhos que, junto, fazem um trabalho geral maior, né? E atingindo mais gente, acho que... E vocês que são do núcleo urbanoide, trabalham com essa questão da arte urbana, e a gente falando aqui de Porto Alegre, né? Da aniversário da capital, eu acho muito representativo que a arte urbana hoje vem fazendo um diálogo, né? Com o público muito mais intenso que muitas vezes conseguidos. Um diálogo que, por exemplo, faz uma instituição como um museu ou uma galeria de arte, né? Porque a arte está ali, na rua, direto. A gente comenta muito que a gente tenta levar para onde não chega essa arte, né? Onde o pessoal não tem recurso para ter uma tinta boa ou para visitar um espaço de nome, né? A gente tenta levar uma arte de conceito, de vanguarda, a gente chama, porque é feito com tanta dedicação quanto em lugares pagos, e a gente tenta levar, né? Para comunidades, para, no caso, presídios, e casas e lugares, lojas que não poderiam ter se... Adquirir essa arte. Falando em termos de produção artística, né? Mas pensando nas questões que envolvem a produção, né? Hoje, né? O trabalho do artista, o ofício, né? Os desafios de estar inserido no mercado de arte, de conseguir reconhecimento a partir da crítica ou de outros pares, né? Dentro do setor, do campo, como diria... Como se diz na academia, né? Pensando assim, como que está esse processo todo hoje, Leandro, né? Do artista querendo colocar o seu trabalho na rua, e que desafios são esses? Olha, eu acho que, como o Lucas falou, eu volto a falar. É porque, assim, eu sou completamente viciado em Facebook, né? Porque eu acho que é uma ferramenta absurda, assim. O que tu atinge hoje com a tua produção, por exemplo, eu venho desenvolvendo há quase dois anos um projeto de fotografia via Facebook. O que se chama? Coisas do Cotidiano, tá? Que são flagrantes do cotidiano. É a minha história com fotografia, onde eu associo um título e posto no Facebook, assim. O que eu tenho reparado nos últimos... Nesse tempo que eu estou fazendo esse trabalho é justamente essa... É a viralização, né? Que acontece nas redes, assim. Que é fantástico, assim. Tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim, né? Mas eu acho que hoje, e isso aí se nota muito, assim, na rede, na questão da arte, essa divulgação, esse acesso que tu tem a coisas que antes, né? Um tempo atrás, era muito... Demorava um tempo. Então, tu depender de um periódico, de um jornal, de uma mídia impressa. Então, hoje, até de tu conseguir expor ou realizar trabalhos em outros lugares, isso tudo muito em função dessa questão da rede. Pois é, me salta os olhos nessa tua fala uma questão que está implícita, né? E que eu vou querer retornar depois no próximo DT que a gente vai ver, que é arte pra quê, né? Porque a gente está... Eu te perguntei sobre o mercado, né? E você me fala de produção, né? E de circulação, mas não fala de mercado, né? Eu sei que é arte pra quem é. Então, vamos lá. Bom, mas a Fundação Iberê Camargo abre exposição com um dos temas mais recorrentes da obra do artista, os carretéis. Em 2013, a Fundação Iberê Camargo mostra um recorte temático na obra do artista gaúcho. No segundo andar do museu, o público poderá ver 57 trabalhos entre pinturas, desenhos e gravuras, todos sobre carretéis. Os carretéis de linha da caixa de costura da mãe de Iberê Camargo foram seus brinquedos de infância. O artista foi voltar a atenção para esses objetos mais tarde, quando ficou impedido de sair à rua para pintar paisagens por causa de uma hernia de disco e ficou mais tempo dentro do ateliê pintando Natureza Morte. A trajetória do carretel dentro da obra de Iberê ela se transforma de maneira tanto quanto radical, da natureza morta. Mais tarde, ela sofre uma geometrização dentro da composição. E a partir disso, especialmente na pintura, ela começa a adquirir uma gestualidade, a tinta engrossa. Aqui na exposição a gente tem uma sala de documentação onde temos vários estudos que o Iberê fez com lápis como preparações para as composições que aparentemente são muito gestuais, muito livres. Mas a gente vê que realmente não é o caso. Esta exposição permite ao visitante acompanhar a evolução da temática na trajetória de Iberê em trabalhos de 1958 até 1982. Tem uma opinião consensual de que o carretel, a aparição do carretel dentro da pintura e da gravura do Iberê Camargo, representa o momento de maturidade da carreira do artista. É o momento em que não mais o trabalho é derivado de alguma influência de outro artista em si e acaba tendo uma certa identidade própria. Outro ponto a ser destacado nesta série é uma certa ambiguidade entre o lúdico e o melancólico, refletindo um pouco da personalidade do pintor. Uma outra temática que eu tenho dentro dessa curadoria que eu enfatizo através do título que eu peguei de um título de um quadro dos anos 60 que Iberê Camargo pintou e que intitulou Carretel, meu personagem. Então, a partir dessa ideia do personagem, temos várias hipóteses de especulação que exatamente significou o carretel para Iberê. Na minha opinião, o carretel significa várias coisas em momentos diferentes. Então, ele aparece como uma lembrança do brinquedo da infância. Mas a gente não pode considerar que, através de toda a trajetória do carretel, o Iberê estava se referindo à sua infância. Isso seria um pouco simplista demais. Mas é interessante ver, então, o carretel como um símbolo. nós continuamos aqui com o nosso bate-papo sobre artes visuais. Tinha uma pergunta no ar. Arte para quê? O que vocês acham? Quer responder, Lívia? Vai lá. Não, responde. Eu, para mim, arte, e vou falar de uma forma bem pessoal, em função do que eu venho fazendo nos últimos anos, arte, para mim, é comunicação. E tudo que envolve essa questão da comunicação. Para mim, arte hoje é isso. Ou eu me comunico ou não vai funcionar. É, que nem sempre a comunicação atinge a todos os públicos. Mas eu acho que a arte é para a vida. É uma experiência estética que, independente de qualquer conhecimento que a pessoa venha a ter ou não de arte, é uma experiência estética que a pessoa pode ter. Mas eu acho que a arte é algo que alimenta a própria vida. A cultura em si, o contato com a cultura, porque mesmo pessoas que não frequentam museus, quando começam a frequentar museus, ou começam a ver o mob de arte, seja em uma reprodução, num livro, eu acho que a percepção, a arte trabalha a percepção das pessoas. E faz com que essas pessoas comecem a valorizar, ter um outro tipo de experiência realmente de vida. Por isso que eu acho que a arte é para a vida mesmo. Lucas, tem uma função social também? Também. Acredito que as palavras deles estão bem colocadas. A gente gosta de proporcionar e de incentivar essa percepção da arte. entender melhor as coisas. O povo que é menos culto, eles não entendem. Quando a gente vai levar a arte para eles, eles perguntam por quê, o que estão fazendo, o que é isso. E a gente se surpreende. Muitas vezes, no começo, rola esse afronte, mas logo em seguida, eles entendem o que a gente está fazendo lá e abraçam, abrem as casas, fazem almoço. Então, o trabalho social, ele é bem interessante nesse sentido, de proporcionar para quem não vive, isso. Bom, a gente viu há pouco essa matéria sobre o trabalho de Iberia Camargo, os carretéis lá na fundação, e me traz essa ideia das questões das gerações e do diálogo entre gerações de artistas, a partir, seja no diálogo esse em que você vai beber na fonte de um mestre, seja nas contraposições de movimentos artísticos. E eu queria saber qual é que está sendo a realidade hoje nesse diálogo, em Porto Alegre. De que forma essas gerações estão se comunicando, o que está acontecendo? Bem, eu acho que a gente vê muitas exposições, as escolas, normalmente, o Bienal do Mercosul, a Fundação Iberia Camargo e outras instituições, elas têm um projeto, mesmo dentro das universidades, quando tem os espaços positivos, de levar as novas gerações de crianças, digamos assim, para ver a arte. Eu acho que isso é um fator muito importante. Agora, não sei se a sua pergunta foi em relação aos próprios artistas. Eu acho que os projetos educativos que trabalham com relação ao público, sim. Mas também aos artistas. O próprio papel das universidades e dessa troca de informações entre, por exemplo, você vai ser um estudante de artes no Ateliê Livre e vai, é claro, estudar com muitos artistas que já estão com um super caminho. Então, É, como eu sempre digo nas minhas aulas de historiardate, eu acho que quanto mais a gente conhecer, eu tiver conhecimento do que os outros artistas fizeram, tanto melhor para a produção da gente. Não é que um jovem artista vá, é claro que no início da trajetória, a gente vê lá Van Gogh, por exemplo, fazendo pontilismo, e isso que era o que estava na época dele, né? Depois até ele encontrar o seu próprio caminho. Mas eu acho que os jovens artistas, sempre que puderem, eles têm que ir em busca do que os outros artistas que já passaram por essa geração fizeram. Eles podem começar escolhendo um repertório, por exemplo, um artista que trabalha com fotografia, eu acho que ele tem obrigação, um jovem artista, de conhecer outros artistas que trabalham com fotografia, mas não só com fotografia. Eu acho que a história da arte é um instrumento muito, muito importante na medida em que ela vai mostrar o que existe em termos de produção. Porque, às vezes, quando você está olhando o trabalho de um artista de uma outra geração mais velha, que pode parecer não ter nada a ver com o seu trabalho, isso vai servir de reflexão para o que você está fazendo. na medida em que você convive com esse repertório que já existe atrás de você, eu acho que isso só ajuda a amadurecer o trabalho do jovem artista. Niura, Leandro, Lucas, a gente vai fazer agora um breve intervalo, mas voltamos com a Estação Cultura em instantes. É um instante só. Bem, a Estação Cultura está de volta debatendo hoje as artes visuais em Porto Alegre. Pensando na tecnologia que nos une, a artista Esther Bianco realiza uma exposição que valoriza as relações pessoais. A pintura parte de pontos, linhas, entrelaçamentos, sobreposições. Para Esther Bianco, a vida em conexão inspira uma nova série de dez telas trabalhadas em acrílico e pigmentos. Eu fiz muito desenho, a gente não está desenhando, mas para passar, para mudar essa técnica foi um desafio muito grande, assim, não é? Porque aquilo que tu faz no desenho, tu não pode, assim, simplesmente fazer um desenho pintado, é outra coisa, ele fica totalmente diferente. Quando tu usa tinta, fica fazendo um outro trabalho, outra técnica, e tu não pode reproduzir isso que estava ali, era uma ideia, mas depois tu tem que... E, então, isso, assim, foi essa ideia, assim, de a minha casa tem um telefone, quer dizer, aquele telefone é um ponto, mas tem muitos outros, e depois tem muitos outros, e eu posso telefonar para alguém aqui, já posso telefonar, quer dizer, então, a gente parte do ponto, o ponto é o centro de tudo, mas a minha casa não é o todo, né? Ela é, ali é só um ponto. Cada peça remete a um universo diferente, contemplando o entretecer, as conexões e a energia, presentes ora na virtualidade, ora na natureza. Eles não são, assim, tão abstrato quanto a gente pensa, né? Eles têm um significado, eles têm um conceito e tal. Então, este que está vendo aí, por exemplo, ele tem mesmo essa trama que a vegetação proporciona para a gente, que a gente vê, e que acha maravilhoso como é que pode acontecer, não é? Tem outras que foram, assim, mais do infinito mesmo. Todas elas têm, assim, essa coisa, assim, que ultrapassa. Bem, pensando em conexões, como é que eu acho de Porto Alegre hoje estar conectada com o mundo? Ah, eu acho que está... Não é só Porto Alegre, eu acho que tudo que é lugar... Eu acho que a palavra... Foi legal ver essa matéria da estéreo, eu acho que a grande palavra hoje é conexão. O que permeia tanto as relações pessoais, amorosas, profissionais e, óbvio, artísticas, né? O mundo está conectado e não tem... Eu estou sempre... Eu leio muito sobre a internet, sobre essa questão do Face e da Twitter, Instagram. Quer dizer, hoje, tudo, tudo que se faz está na rede, né? Isso tem um lado bom, como eu já falei anteriormente, porque tem aquelas críticas das pessoas que, ah, vou lá no banheiro, põe na rede, essas coisas todas. Mas eu acho que, assim, tem muita coisa que eu descubro e conheço por estar conectado. Conexões também dos processos, né? Você tem uma pesquisa que fala desses cruzamentos de processos. Exato. Exato. Eu acho que, quando... Da minha experiência em Paris, no ensaio de doutorado, eu pude constatar o seguinte, né? O que se faz no Brasil em termos de produção artística hoje poderia estar em qualquer lugar do mundo, né? Eu acho que tem um sentido de arte contemporânea muito presente aqui que eu vi em várias exposições em Paris. Então, eu acho que essa conexão estética que a gente vê dos trabalhos, uma coisa muito importante que eu queria ressaltar é que, na atualidade, a gente está vendo alguns artistas expondo no exterior, ou pelo menos o reconhecimento da história da arte. Alguns artistas já estão fazendo parte de livros de história da arte publicados no exterior, né? Eu acho que teve um grande impulso com as exposições da Ligia Clark e a Leodicica quando começaram a ir para o exterior. Hoje a gente tem outros artistas também que já expuseram no exterior e que tem muito trânsito no exterior. Então, isso acho que demonstra justamente que a questão estética do que se produz aqui ela não está a dever em nada para a produção internacional. Agora, uma questão importante, eu acho, em relação às conexões e que alguns artistas eu acho que ainda não se deram conta é que o artista ele tem que ter um site, ele tem que ter um espaço virtual para mostrar o seu trabalho para que pessoas do Japão, dos Estados Unidos, dos críticos de arte, enfim, diretores de museu conheçam o seu trabalho. Eu já presenciei discussões entre um crítico, qual é o seu site, qual é o site onde eu posso encontrar esse trabalho e o artista não tinha site. Então, eu acho que é muito importante que o artista construa um site em relação ao seu trabalho. Lucas, e a arte urbana também, a arte urbana feita no Brasil, também está em alta, é uma produção que está com muita visibilidade no exterior. Total, a gente tem contato com artistas do mundo, através do Face a gente cria hoje uma coisa e duas horas depois já tem o pessoal do Japão compartilhando a ideia, o movimento, né? E eu acho bem válido essa parte de comunicação entre linhas e vertentes, estilos, justamente para a gente entender o que já aconteceu, como ela falou no passado, quem já tentou, né? Ou quem já fez aquela linha de foto, pintura e movimentos, para a gente entender o que a gente está fazendo aqui hoje. e sim, a troca, a arte urbana, a gente anda na rua, a gente acaba adquirindo, é uma coisa que ela impacta. Muitas vezes é chocante, às vezes ela é liberada, às vezes não, então, é uma arte que a gente está sendo estudada, ela está sendo vivida hoje. Eu acho legal essa questão da arte urbana, que isso, eu, na minha visão de perceber, você vai descobrindo, você está descobrindo, a cidade com isso, e tu vai querendo ver mais coisas, então, eu acho que está se encaminhando para um momento legal desses artistas, que pintam na rua, porque tu vê uma que tu gosta, e aí tu já fica querendo outra, e isso aí, eu moro no bairro Auxiliadora, ali em volta tem muito, às vezes é um simples coração, pintado, uma ou outra manifestação, mas que dá aquela sensibilidade para o teu dia, sabe? Niura, no próximo dia 5, agora você participa de um bate-papo lá no MAC, né? É, eu vou fazer a conferência de abertura da exposição, fazer e desfazer a paisagem, eu vou falar sobre a fotografia e as práticas, a fotografia em relação às práticas da arte contemporânea, e depois, então a gente vai fazer uma fala de manhã, durante a manhã, que está, essa exposição está na Casa de Cultura Mário Quintana, e à tarde os artistas vão falar sobre seus próprios trabalhos. E depois, em abril ainda, eu devo participar de um júri de fotografia em Foz do Iguaçu, né? Para, é muito bom participar de júri, porque a gente consegue ver o que está acontecendo em termos de produção contemporânea, né? Lucas, projetos do núcleo urbanoide? Então, a gente, hoje no aniversário de Porto Alegre, a gente vem trazer ao grande público, a gente está organizando em maio um encontro, a gente chama Aproximação, o nome do projeto, e a gente vai trazer N artistas do Brasil e de fora também, para trazer essa arte para o Porto Alegre e poder abrir para o grande público perto dos pontos pobres, aí onde a gente fez ano passado, e vai ser bem legal. E acho que pelo dia 16 de maio vai estar tudo certinho. E o Leandro também tem novidades, né? É, tem. Dia 9 de abril, eu estou iniciando um novo projeto de intervenção no Trens Urb, né? Doze anos depois que eu fiz o cotidiano, e só o que eu posso falar agora é que ele vai se chamar Em Instantes, e tem três palavras que definem o projeto, é conectar, colecionar, compartilhar. Legal. Bem, o Estação Cultura está terminando.